oi pessoal seja bem vindos aqui a mais um vídeo quem tá falando Thiago do canal Jogos Grátis Pro também um dos autores do curso Aprenda Construyc2.com.br notícia fresquinha aqui do Construyc3 eles estão adicionando suporte a todos os maiores navegadores ou os principais navegadores essa notícia saiu a depende do dia que está assistindo esse vídeo aqui no dia 18 de outubro e está mencionando que agora está pronto para as versões do chrome do firefox do safari interessante que eu consegui abrir ele em outro vídeo que eu estava fazendo eu nem sabia né a safari para windows não funciona essa versão que pelo menos não nativo e o ed é para o windows 10 no caso mas é interessante porque inicialmente eles só iriam soltar para o chrome e agora já tem quatro navegadores o que vai ajudar muita gente particularmente eu prefiro o programa do que está rodando no navegador mas isso vai ajudar muitas pessoas que não poderiam utilizar o construct 2 porque o construct 2 só roda no windows então o construct 3 vai estar rodando em todas essas plataformas e aqui eles estão mencionando todas no caso até no chrome os que rola o chrome dentro do chrome os então tem um tipo de laptop que nem tem um sistema operacional poderoso desses aqui mas você vai poder rodar ele e aqui tem algumas também novos assuntos né novas atualizações saiu manual do construct 3 há bastante coisas sobre alguns tutoriais mais tutoriais falando como exportar utilizando o construct 2 para celular basicamente a maioria dessas coisas aqui sobre exportar jogos para xbox você tem que ter a versão paga e para quem tem uma escola você pode começar a gerar códigos de acesso para os seus alunos no caso seu aluno só vai ter um dia dois cinco um mês então é uma maneira muito eficiente né no caso do que ter que comprar uma licença inteira muito legal isso aqui e por último que eles estão adicionando é aqui que ele falou chega música não eles estão adicionando também um aspecto de apenas um arquivo de áudio para seu exportado aí vai dar menos problemas uma coisa muito interessante também é que agora o construct 3 vai ser traduzido já começou a tradução no caso já está na opção do francês né deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a versão francesa já está 100% traduzida então você vem aqui ó em settings também já tem inglês e francês mais 100% então se eu mudar aqui depois tem que dar um restart aqui no no seu navegador tá vendo ó e aí o programa inteiro todos os todos os menus tudo já está traduzido o que é bem legal também tá em tradução voltar para inglês aqui tá em tradução outras línguas que já estão quase prontas entre elas está o português do brasil russo espanhol e alemão se você quiser participar em ajudar o que você pode fazer o seguinte você pode vir aqui ó dá um clique aqui ele vai te mandar aqui para essa página e quando você clicar aqui nesse projeto ó que é um site que se chama p.o.r. você vai poder traduzir você vê que tem todas as línguas aqui o inglês já está 100% o francês 99 essas duas línguas estão disponíveis russo 74 alemão 11 espanhol 23 e eu tô já no português quer ver também eu entrei aqui no português tem 16 pessoas contribuindo ou já contribuíram já está em 25% então quando você clica esse aqui já as coisas que já estão traduzidas se deixar o mouse por cima você vê o nome da pessoa que ajudou isso aqui e se você vier na em todos os que estão já traduzidos eu tinha trabalhado em alguns aqui então acho que vai aparecer meu nome em algum lugar não está por ordem não é não está por ordem não mas eu fiz alguns aqui ajudei com algumas coisas nem sei se dá pra ver não vai dar pra saber certinho não mas se você quiser participar clica naquele link é esse vem aqui ó no que não está traduzido antes leida a gente manda pra cá também não tem uma porrada de coisas se você não tiver como traduzir não venham aqui porque depois vai dar mais dor de cabeça porque o que tiver de errado vai ter que consertar e vai causar transtorno para quem quiser utilizar o construct 2 porque isso vai ser lançado quando tiver sido 100% traduzido e verificado então você pode vir aqui ó você vai ver tem muita coisa que precisa ser traduzida muita coisa simples a maioria das coisas é difícil para quem não sabe inglês e se você quiser por exemplo esse texto aqui esse é tudo igual tá vendo três coisas iguais aqui você pode traduzir ó não disponível na versão grátis não disponível na versão grátis aí quando você já clica ele já sai aparece lá jogos grátis pro se você quiser eu posso copiar porque eu tô vendo que tem o mesmo texto aqui tá vendo eu posso colar aqui o mesmo texto que eu vou colar aqui não sei porque eles estão repetindo porque bastaria ter uma vez mas que tá mostrando de onde que vai estar dentro do programa backup backup location browser que a gente sabe que é navegador navegador sem location tem umas traduções que eu não gosto de tocar se a tradução mas eu não sei se vai dar o mesmo sentido que eles querem você quer adicionar pasta criar pasta então você vê que já dá para traduzir algumas coisas e ajudar quanto mais rápido que tiver pronto ele vai dar no construct 3 mas sempre lembrando que vai demorar mais porque ele vai ter que ser traduzido primeiramente depois vai ter que ser verificado para saber se alguém não pegou esse texto que colocou bobagem aqui a tradução está incorreta e não vai funcionar para as outras pessoas então vai ter que ser verificado depois mas se você souber um pouco de inglês e tiver alguma noção assim de que você vai estar fazendo um trabalho para ajudar a comunidade você pode vir aqui é legal vai estar seu nome aí né associado com a tradução e possivelmente depois quando eles lançarem você vê que eu não preciso salvar né salvar automaticamente deixa eu voltar para lá e quando tiver terminado ele possivelmente vai ajudar vai falar quem trabalhou por exemplo está dando um obrigado por que a treca é um cara que trabalha demais aqui ó ele não trabalha para empresa mas ele sempre ajuda ele basicamente traduziu para o francês está vendo então eles estão mencionando aqui a pessoa imagina que eles vão mencionar quem traduziu para as outras línguas de alguma maneira se você quiser colaborar é só entrar aí na no onde foi por onde eu entrei aqui eu entrei por... não estou lá no construct 3 também é... ah não estou no construct 2 mas no blog está vendo está aqui ó o blog o último blog do construct 2 não estou no construct 3 aqui não deixa eu abaixar aqui para mostrar ok está vendo estou no construct 2 seer.com.blog e por último pessoal quem tiver interessado em ganhar um template grátis é só dizer eu quero aí nos comentários bem fácil bem simples igual a todas as outras vezes o nome desse aqui é tab code é bem legal o template se você fosse comprar seria 8,99 mas aqui você vai ganhar ele de graça sorteio é claro para jogar interessante você dá um play e você tem 60 segundos no modo Rush você tem 60 segundos para clicar aonde que isso aqui está marcado está vendo então quanto mais você clicar mais rápido e você vai ganhar pontos isso parece que não é tão interessante mas é baseado em record entendeu então quanto mais rápido você clicar você vai ter sua pontuação aqui você clica errado da game over independente de onde você estava outro estilo de jogo que tem aqui é o combo esse aqui é mais legal e mais difícil ainda então é bom aprender a programação você vê que você tem que lembrar aonde que foi que apareceu as imagens o único problema que eu achei do jogo é que aparece essa coisa aí ó isso atrapalha para você lembrar aonde que estava anteriormente deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar tá vendo aparece isso aí aí meio que quebra minha concentração 3 só que agora já tem muitos ó e aí ele clicou no mesmo lugar que eu percebi ele clicou uma vez aqui duas aqui duas aqui outra aqui ó beleza então assim é legal se você quiser participar deixa eu clicar errado aqui se você quiser participar da promoção basta deixar aí nos comentários eu quero dizendo qualquer outro comentário que você colocar eu não vou considerar para promoção mas eu vou responder seu comentário dependendo do que for se for uma pergunta por exemplo mas para participar da promoção para ganhar o template você tem que colocar que você quer ganhar e se você compartilhar o vídeo em outras plataformas como Facebook Reddit, Twitter você vai ter mais chance de participar no entanto que eu consiga verificar o compartilhamento então é isso pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se quiser participar da promoção deixe nos comentários se quiser participar da tradução do jogo vai lá no site do Construc2 clique em blogs clique aqui nessa última é... artigo e depois se você clicar aqui ó onde que fala hum... calma aí cadê o link aqui ó Start a Translation quando você clica ele te manda para outra coisa que agora é dentro do fórum e aí quando você clica aqui no projeto ele te manda para o projeto se você não tiver cadastrado você vai ter que cadastrar para participar e aí dentro do seu dashboard no meu caso eu tenho aqui a opção de traduzir para português e ajudar a comunidade no caso me ajudar para depois eu estar utilizando também então é isso eu vou ficando por aqui valeu e até a próxima se você quer aprender a desenvolver jogos visite o site aprendaconstruct2.com.br Música Música